No próximo domingo, 15 mil militares do Exército Marinha e Aeronáutica vão ajudar no segundo turno das eleições. Os profissionais irão atuar em 280 locais em 16 estados para garantir a segurança e a logística das votações. Ao todo, 89 locais de votação nos estados do Acre, Amapá, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima vão receber apoio logístico dos militares das Forças Armadas para entrega de urnas e transporte de pessoal da Justiça Eleitoral. Além disso, 191 municípios dos estados do Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins vão contar com o apoio de militares para garantir a votação e apuração dos votos.